Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um rotinho no pé da serra pra gente orar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina, linda, por favor Casar, mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuide a Deus Menina, linda, por favor Casar, mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuide a Deus Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Não lembro pra você que nada vai faltar Eu tenho um rotinho no pé da serra pra gente orar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina, linda, por favor Casar, mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuide a Deus Menina, linda, por favor Casar, mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuide a Deus Menina, linda, por favor Casar, mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuide a Deus Amor e o resto, cuide a Deus